Fala galera, ó, vocês estão vendo aqui que eu tô num lugar chique, né, então vocês podem ver que hoje é um negócio especial. Eu vou ter a honra, o privilégio, o prazer de entrevistar ninguém mais, ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, tá? Só isso, tá, rapaziada? E eu tô aqui no Copacabana Palace, lugar maravilhoso, pra trazer essa entrevista pra vocês, certo? Vem com a gente que vai ser incrível, vamos lá. Ó, tô tendo a honra, o privilégio, enfim, a responsabilidade de conversar com um dos maiores jogadores de todos os tempos. É duas vezes o melhor do mundo, enfim, craque do Barcelona, um homem que muitos apontam como responsável pela mudança do Barcelona. Enfim, não vou ficar falando o currículo dele aqui, porque você já sabe muito bem, né? Ronaldinho, prazer falar com você. Te chamo de R10, te chamo de Ronaldinho, te chamo de bruxo? Como quiser, irmão. Como quiser? Fica à vontade. Pô, coisa linda. Bom, primeiro eu queria te dizer que, cara, é uma honra estar aqui com você, falando contigo, ter a oportunidade de conversar contigo. Você é um ídolo do futebol mundial, então, pô, queria te, né, deixar bem à vontade aqui. E, cara, pra começar, eu queria entender e queria saber como é que tá a tua aposentadoria, cara. São cinco anos já aposentado. Como é que tá essa vida de aposentado, vivendo, enfim, uma nova fase da tua carreira, né? Deixou os gramados, mas e aí, como é que tá essa vida de aposentado? Tô, acho que trabalhando mais do que eu trabalhava antes. Né, viajando pra caramba, né? Muito evento, muita coisa. Né, muito feliz. Muita coisa nova aí aparecendo e acontecendo e... E muito bem, muito feliz. Dessas coisas novas que você falou, você tem, obviamente, o Vral, né, o energético. E que outros projetos que você tá tocando aí e se descobrindo, né? Porque, né, você agora tá tendo mais tempo também pra conhecer outras coisas. Cara, muita coisa. As escolinhas de futebol, né, no mundo todo. Então, isso já é algo que me alegra muito, né, via criançada, né, seguindo o mesmo caminho que eu segui. Né, então, isso eu adoro. O Vral, né, a gente já tá aí anos e a cada, né, a cada ano que passa, a cada tempo que passa, tá crescendo mais e mais. Música, então, muita coisa, muita coisa. Muitas frentes, né? Você é o cara que a galera chama do rolê aleatório, né? Então, você tá sempre com coisas diferentes pra fazer. E, assim, é uma coisa que vem de você? Você gosta de se aventurar em coisas diferentes? Gosta de sair da mesmice? Como é que foi essa questão de você se aventurar na música, se aventurar nos negócios, né, com o seu energético? Você também ter a sua escolinha, ou seja, não largar o futebol, que é a tua maior paixão. Como é que pra você viver essas áreas diferentes, assim, do mesmo Ronaldinho? Ah, é maravilhoso, né? Música sempre fez parte da minha vida, né? Minha família, todo mundo, e eu sempre gostei. Então, faz parte da minha vida. A escolinha de futebol é algo que eu adoro, porque, né, dá oportunidade a outras jovens, crianças, né, que querem, né, passar pelo que eu passei. Então, né, também me deixa muito feliz. Então, são muitas coisas, assim, que vão surgindo. Aí, fica o rolê aleatório, porque cada lugar é num lugar diferente. O pessoal fala, bô, tu não para, tu tá aqui, tu tá ali. Então, né, sempre viajando. Mas é bom lembrar que o rolê aleatório do Ronaldinho sempre tem um motivo, né? Não é tão aleatório assim. Por exemplo, lá quando você apareceu com a roupa, o ponte e tal, você ganhou de presente. O você de médico, você tava visitando o local que precisava de regras de higiene. Então, assim, é aleatório, mas nem tanto, né? Tem seus motivos. O que você sente mais falta da rotina de jogador, Ronaldinho? Assim, óbvio que, imagino que seja o glamour, os grandes palcos, tá jogando futebol mesmo. Mas tem outra coisa, além disso, que você sente muita falta? Eu acho que o vestiário, né, é um lugar maravilhoso, né? Onde tu passa muito tempo, né? Todo dia tu tá ali, é onde tudo acontece, é a resenha, tudo. Então, disso a gente sente falta de jogar mesmo, né? De ver o estádio cheio e tal. Aí, são essas coisinhas que batem saudade. E o que você menos sente saudade do futebol? Treino? Essa rotina? Imprensa, por exemplo? Entrevista? O que você menos sente falta da sua época de jogador? Cara, tipo, a minha vida não mudou muito, né? Porque sempre é vento, sempre tem imprensa. Só não tem mais aquele zagueiro dando no calcanhar, né? É, tipo, mesmo assim, tá sempre jogando, né? Esses jogos festivos, isso, aquilo, outro. Então, parei de jogar, mas a rotina não mudou muito, né? Então, pintam coisas novas, mas não mudou muito. Eu vou te fazer essa pergunta. Você é um cara que sempre gostou de sair, se divertir com seus amigos e tudo mais. Vou voltar pro seu lado musical, Ronaldinho. Porque, assim, acho que muita gente não esperava quando você lançou música, quando você começou a se aventurar nessa tua carreira musical. Eu queria saber qual foi a melhor experiência, assim, o que foi mais legal de você nessa aventura musical. Qual foi o que você mais curtiu fazer? O som que você mais curtiu gravar? A música que você achou que ficou melhor? Como é que foi esse lado músico teu? Eu sempre fui apaixonado por música, né? Na minha casa, minha família, um monte de primo que são músicos, meus tios tocavam, então eu nasci... Tudo muito ligado no samba, né? Muito, muito no samba. Aí depois fui, né? Conhecendo outros ritmos que eu também adoro e... Hoje você gosta de ouvir o quê, mais ou menos? Quando você tá, assim, querendo ouvir uma música de bobeira. Além do seu pagode, do seu samba, que eu sei que você gosta? Eu escuto de tudo, cara. Escuto de tudo. Das músicas que você fez, você acha que algum gênero é mais fácil? Pô, me dei melhor aqui no funk, achei que eu fui melhor aqui no rap. O que que você... Me sinto muito confortável com o samba, né? Porque a vida toda ouvindo, tocando, compondo, então me sinto muito confortável. Mas foi... É muito maneiro, né? Não gravei com o Safadão, que foi muito maneiro. Com o João Lucas e o Marcelo até hoje, em tudo que é lugar, a música toca. Então, né? Tive sorte. Na música também, as músicas foram bem aceitas. Ainda sobre o jogo das estrelas. Você vai encontrar uma galera maravilhosa que você, enfim, jogou junto e tal. Tem mais alguém que você tá ansioso pra encontrar, que você não vê há muito tempo? Ansioso não. Feliz, assim, né? A galera tá confirmando, todo mundo dizendo, não, vai dar pra ir, vai dar pra ir. Todo mundo confirmando, então... Ah, louco pra chegar lá e ver todo mundo junto, né? Fazer aquela resenha legal. Ainda tem um lado competitivo nesses jogos festivos? Lógico, a prioridade é você levantar uma mensagem, você fazer o evento, você tá com seus amigos, mas na hora que começa o jogo ali, você ainda lembra um pouco da competitividade do futebol profissional ou é só uma pelada, uma resenha? A gente não vai muito pelo resultado, né? A gente quer fazer um... Mas se alguém te dá uma caneta também, esquece, né? Ah, faz parte, irmão. Uma hora acontece, não tem jeito. Já comendo tantas canetas, né? Não tem jeito, né? Mas o legal é que, tipo, muita gente com muita saudade de ver, né, esses caras que já pararam, né, fazer esse mix aí com a galera que tá jogando agora. Você recebe muito carinho de uma galera mais nova, que você claramente sabe que te viu pouco jogar, assim, você tem uma criançada firme atrás de você? Bastante, cara. Muito, né? É muito legal, né? Acho que pela internet hoje em dia, né? Aproxima a gente, mesmo eles não terem me visto jogar. Acabaram que viram pela internet. Hoje em dia eles assistem, né? Então, é muito maneiro. Eu vi um texto seu na internet que você escreveu uma carta pra você como se tivesse oito anos, né? Que você fez em 2017. Você falou muito nessa carta sobre a tua relação com teu pai, né? Que foi abreviada, que você acabou tendo no teu irmão a tua figura paterna e tal. E agora o teu filho tá aí começando a carreira. Começando, acho que até já tá um tempinho jogando nas bases, jogou na base do Cruzeiro. Tá agora indo pro Barcelona. Eu quero saber de você como é que é o Ronaldinho pai, cara? Você é aquele pai mais coruja? Você é o pai que deixa o teu filho mais solto e tal? Como é que é o Ronaldinho figura paterna? Igual a todos os outros pais, né? Acho que... Mas, por exemplo, pede pra sair, você fica nervoso, preocupado, achando que ele vai... Pô, cara, o que ele tá fazendo? Ou, não, vai lá, vai se divertir, meu filho. Pô, tá tranquilo. Como é que você é nessas questões, assim, do dia a dia, assim? Pô, vou falar alguma coisa com o meu pai e tal? Tu é aquele pai mais coruja, mais cascudo? A gente tem um relacionamento maravilhoso, né? Tudo muito simples, muito fácil. Ele é um menino nota mil, né? Tranquilão. Gosta de jogar bola, de treinar e tá mais focado só nisso. Então, não me dá preocupação. E sobre a carreira dele, você gosta dessa opção que ele fez pelo futebol? Você fica preocupado? Como é que você costuma ir aos jogos dele? Quando você vai no jogo, você é aquele pai que fica gritando? Vai, filho, faz isso, faz aquilo. Ou você só vê o jogo no final e fala, ó, você podia ter ido melhor aqui, podia ter ido melhor ali? Como que você dá aquele nervosismo ver o teu garoto ali jogando, fazendo o que tu tanto gosta? Um pouquinho de nervosismo dá, né? A vida toda só jogando, né? Não tá acostumado a estar assistindo, né? E daqui a pouco complicado também tu tá falando, porque... Não é fácil. Eu sei o quanto é difícil tá ali dentro, então não vou, né, tá falando que... Não vai ser mais um pra pressionar, não? Não, não. E ele já tem essa cobrança o tempo todo, né? A comparação com o que eu fiz, com o que eu joguei. Então tem sempre esse lado. Mas graças a Deus ele tem a cabeça boa, não se liga muito nisso. Ele ir pro Barcelona pra você, se foi uma coisa especial mesmo, pelo que você construiu lá? Ou você só quer ver ele ser feliz, jogar bola em qualquer lugar? Ah, quero é ver ele feliz, não importa aonde, né? Mas fiquei muito feliz, porque é um clube onde eu fiz uma história tão linda, né? E tenho muitos amigos lá e os caras, né, mostrar também. Muito carinho pelo meu filho, então, né, fico lisonjeado. Agora eu vou pra umas coisas que estão mais quentes na mídia hoje em dia. Eu queria pegar a sua opinião sobre algumas coisas, Ronaldinho. Ah, eu não me meto não. Não, não vou te... Acha que ele é uma boa, acha que pode ser que tem algum problema no início pela adaptação? Como é que você enxerga? Você conheceu ele tão de perto, né? Foi jogador dele, tem uma relação legal com ele. Queria só saber como é que você viu essa contratação. É algo novo, né? Primeira vez que vem um cara de fora. Pra você não ter problema isso? Não, acho que não. O cara que já foi treinador de tantos brasileiros, né? Que conhece bem, né? Como o jogador brasileiro é. Então, eu só fico, né, torcendo pra que dê certo. Pra que o Brasil volte a ser campeão do mundo. Que o Brasil volte a ter os melhores jogadores do mundo lá, ganhando como o melhor do mundo. Então, eu sou sempre positivo. Você, eu já vi entrevistas suas falando, você nunca... Não é muito de assistir futebol, né? Ou isso mudou depois que você se aposentou? Você tem assistido a mais jogos? Você tem acompanhado mais o futebol? Não, com o time igual. Eu gosto de ver... Curtindo a tua vida? Eu gosto de ver os melhores momentos lá da rodada, ver os gols. Só pra também não ficar perdido, né? Pra você saber... Ah, os gols é legal de ver. Eu gosto de ver os melhores momentos, né? As jogadas bonitas. Agora, 90 minutos, assim, nunca gostei. Não sempre gostei de jogar. Sobre outra notícia também que bombou na imprensa nos últimos dias, foi a ida do Filipão pro Galo, né? Você que é um cara que é ídolo do Atlético. Tem uma relação muito boa com o Filipão também. Foi jogador dele na seleção brasileira. Pelo que você conhece do Atlético como funciona e pelo que você conhece do Filipão como trabalha, como é que você enxerga esse casamento aí, Filipão e Galo? Fiquei muito feliz, né? Porque é um grande treinador num grande clube. Um clube onde eu também tive uma história maravilhosa. Um carinho enorme pela torcida, pelo clube. Aí eu falei, bom, o cara já ganhou tudo, sabe como é o futebol. Então, não vai ter problema de adaptação, de nada. Só desejar sorte, porque o resto ele sabe. Um pouco ultrapassado isso, mas eu quero saber também de você. O Messi foi campeão do mundo com a Argentina. Você é um amigo do Messi. Até hoje, você tem contato com ele e tal. Eu queria saber se depois do título você mandou uma mensagem pra ele, o que você falou com ele. Como é que foi essa relação com o Messi ao longo da carreira. No Barcelona, quando você chegou, já falavam dele pra você também, que todo mundo já tinha essa visão do Messi. Você viu a final da Copa? Você prefere ver os melhores momentos, mas final da Copa você abriu a sessão? Viu o jogo? Eu tava lá, eu tava lá. Ah, você tava no jogo. Pois é, então como é que foi ver aquela figura que, pô, essa... Não dá pra dizer que foi um dos maiores jogos da história do futebol, né? Como é que foi estar lá nesse momento, assim, ver essa história sendo escrita diante dos seus olhos? Fiquei muito feliz, eu acho que era o que faltava, né, pro Messi. Já tinha ganho tudo, né, e faltava. Acho que ele merecia isso, então eu fiquei muito feliz. A conversa chegou a falar com ele? Chegou a... Sim, a gente se fala sempre, né, mensagenzinha, fazer uma resenha, né, então eu fiquei muito feliz por ele. Dessa ida dele pro Inter Miami? Achei maravilhoso, né. É bom pra todo mundo, acho que ele vai ficar num país que é maravilhoso, numa cidade maravilhosa, né, num país onde vai sediar a próxima Copa do Mundo, então eu acho que ele fez a escolha certa. Ó, pra encerrar, cara, eu só queria te fazer mais uma última pergunta. Eu vi que tem uma semelhança no momento da vida do Neymar hoje com a tua vida pro Brasil. Você voltou pro futebol brasileiro quando você tinha 31 anos. Lógico, eu não tô comparando aqui a tua carreira com a do Neymar, nem é meu objetivo, mas eu queria saber se você enxerga o Neymar já pensando em voltar pro futebol brasileiro, você acha que a carreira dele tem que continuar na Europa? Quero que ele seja feliz, não importa onde, né, outro grande amigo. Então, não importa onde for, quero que ele seja muito feliz, né, isso que eu quero pra ele, né, que ele seja o cara mais feliz do mundo, que ele se divirta, que ele, né, continue dando alegria, porque ele continua sendo um dos melhores do mundo. A gente tá na Cazé TV e eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque eu acho que é um assunto que o Casimiro, ele, assim, ele gosta de saber de todas as pessoas do mundo, essa é a pergunta que eu vou te fazer agora. Qual a tua comida preferida, Ronaldinho? O que que tu mais gosta de comer no tempo livre, assim, o que o Cazé, ele é obcecado com isso, né, ele gosta de perguntar o que que a gente almoçou, o que que a gente comeu. Quero saber o teu prato preferido, se parece escolher uma refeição pra tu fazer pro resto da tua vida, o que que tu comeria? Cara, é complicado. Você já foi em vários lugares do mundo, né, você já comeu as comidas do mundo inteiro. Eu sou de, 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 por tempo, assim, tem época, tem época... Agora a tua fase, agora a tua fase do que? Massa. Bom, eu tô na fase de massa, massa, massa. Não, aí eu, depois que eu fui morar na Itália, então, pô, aí a gente começa a comer aquela massa maravilhosa que eles fazem lá. Aí também, pô, tá na casa dos caras, né? Aí, tipo, aí tem época que é churrasco, aí todo dia eu quero churrasco, tem época que é feijoada, mas eu gosto de variar, mas massa, eu gosto bastante. Gente, Ronaldinho Gaúcho pra casa é a TV, espero que vocês tenham curtido, Ronaldinho. Valeu, irmão. Obrigado.